Aeroporto de Roma, Felice! Agora o nosso grupo vai sair do aeroporto de Roma, enfim... Eu acho que tá certo, pelo menos. Eu acho que tá certo, pelo menos. Agora o nosso grupo vai sair do aeroporto de Roma, enfim... E vamos... Então é isso pessoal, aeroporto de Roma. Agora vamos para Roma, porque aqui não é Roma. Até a próxima! Tchau, tchau!